Com a palavra, o vereador doutor Ricardo Melli. Desculpe pelo erro, mas o meu computador não estava. Eu vi para o celular e parece que agora estão me ouvindo, verdade? Correto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria antes de mais nada... Vereador doutor Ricardo Melli. Oi? Abre a câmera, por favor. O senhor não está aparecendo, só a voz está aparecendo. Agora está certo. Pode prosseguir. Eu queria, antes de mais nada, elogiar o trabalho do pessoal da informática da Câmara. Queria, em nome de meus filhos Ricardo e Cristiano, médicos que estão à frente dessa luta, queria também dizer que, até agora, até o presente momento, eu dava e dou os parabéns à equipe da Saúde de Batatais. A partir do momento que o prefeito, junto com o presidente da Câmara, resolveram abrir o comércio de Batatais, eu não tenho receio nenhum, nenhum, nem em questão de votação, de dizer que eu sou contra radicalmente. Basta que vocês tenham um conhecimento e mostrem e ouçam os noticiários locais com aquelas covas lado a lado, enterrando pessoas. Nossa cidade, por enquanto, está privilegiada. Mas quem que vai garantir que, com a abertura do comércio, nós não vamos ter picos maiores aqui? É uma coisa muito séria, que poucos têm levado. Discordo totalmente do pastor Barbieri, com esse otimismo exagerado. Nós temos que ser conscientes. Eu falo como médico, principalmente. Nós temos que obedecer o decreto governamental do Estado de São Paulo e não fazer um decreto em Batatais. Esse decreto é inconstitucional. Juristas dizem que não podem, esse decreto municipal, fazer por conta própria. Ele só pode complementar o decreto que existe já no governo do Estado, que vai até o dia 10. Eu pergunto, até o dia 10 de maio, são praticamente 15 dias. O que isso vai alterar? Eu sei muito bem do sofrimento das pessoas, das dificuldades. Agora, será que o comércio vai ter cliente? Vai ter gente para poder comprar, gastar? Existem as entregas delivery que estão fazendo constantemente. Hoje é dia 22. A população está sem rumo. O prefeito não se pronuncia. Nós estamos aqui em plena reunião de vereadores que nós temos a obrigação de informar a população sem poder informá-los. Que bagunça é essa? Isso é bagunça. Nós temos que ter respeito pelo nosso eleitor, por aquela pessoa que nos colocou aqui, dando os dados objetivos. Não posso concordar com esse decreto. Cidades, muitas cidades, já receberam avisos para revogarem os seus decretos. Não posso concordar com 11 horas. Ouvi uma confirmação do presidente da CE, na difusora, que se piorar, fecha. Ora, meu Deus, vai esperar acontecer para fechar? É um absurdo o que eu estou assistindo nesse momento. Eu quero ser forte, firme, radical e não ter medo, não temer. Sei da economia, do que está passando o batataense. Mas tem políticas públicas, municipal, federal, estadual. Nós mesmos vamos ajudar, todos vão ajudar. Mas o que nós não podemos fazer é arriscar. Nós não podemos arriscar de forma nenhuma. São vidas que estão indo embora e que não voltam nunca mais. 15 dias apenas. Após esses 15 dias, vamos obedecer, vamos voltar com critérios, sem nenhum tipo de problema. O isolamento social é fundamental. O vírus é mortal, ele mata, ele mata. Agora, dizer que a nossa cidade está um paraíso, que está tudo bem, como tudo bem. Nós estamos todos sujeitos. Temos bons índices, sim. Mas não podemos falar que são bons diante do perigo iminente que pode acontecer. Vamos ser responsáveis. Senhor prefeito, o senhor tem que ir à mídia, avisar o que está acontecendo. Se o senhor há 10, 15 dias atrás, era no show que dia 23 e abriu o comércio, e de repente o senhor não aparece mais e olha dia 22. Cadê? Parece que estão reunidos lá agora. E vai sair daqui a pouco o decreto. E nós não vamos ter a oportunidade, nessa sessão que nós estamos fazendo virtual, de informar o nosso eleitor, de informar o cidadão de batatais. A coisa é muito séria. Eu não quero espalhar terrorismo de forma nenhuma. Eu quero agir com a minha consciência de médico, que tenham dois filhos expostos a essa situação como verdadeiros heróis, como os enfermeiros, os auxiliares, as faxineiras. Mas nós não podemos nos expor. De forma alguma, a nossa cidade tem que continuar com bons índices. E os bons índices é aguardar a esse período de menos de 15 dias ou 15 dias para que nova avaliação seja feita, aí sim, abrir com critérios. Esse é o grande segredo. Não tenho, repito, receio nenhum. Que são favoráveis à abertura, que estão reclamando dos empregos. Com razão. Mas que não é a hora. Não é a hora, gente. A hora não é essa. De forma alguma. Nós precisamos evitar. Evitar que casos venham aqui a ocorrer. A Santa Casa não tem estrutura, não, professor Barbieri. Pastor Barbieri. Não tem estrutura. Ela tem oito leitos de UTI. E mais alguns que querem colocar aí. Dos oito leitos de UTI, dois ou três ou quatro, não sei quantos, são culpados por outras patologias. E se acontecer de pessoas irem precisar dessa UTI? Nós não temos. Vamos mandar para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está lotado. Para Franca está lotado. Vai morrer a míngua. Por favor. Vamos ser bem francos e sinceros. Vamos proteger a vida dos nossos cidadãos, dos nossos irmãos. Proteger com coragem. Com coragem de falar. Reabra os seus comércios. Vamos trabalhar. Todo mundo está em crise econômica. Mas vai passar. Mas a sua vida vai permanecer. A sua vida é mais importante que qualquer outro problema. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Contem comigo para continuar nessa luta de combate a esse vírus terrível. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.